A Nucos Conhecimento de hoje nós teremos a participação da médica espacial Thais Russomano. Ela nos fala sobre telemedicina, telesaúde e a participação da mulher na ciência. A minha vontade de trabalhar ou de ser astronauta começou quando eu era muito criança, tinha 4, 5 anos, quando eu, de alguma maneira, por algum motivo, decidi que queria ser astronauta. Passou-se o tempo e eu acabei estudando medicina. E durante o meu curso de medicina eu descobri que existia a área de medicina espacial, de fisiologia espacial, que estuda exatamente essa adaptação do ser humano ao espaço cósmico. A minha gravidade lida com os problemas relativos à radiação cósmica. E foi uma oportunidade, então, para mim, de juntar, de unir a minha profissão, a minha formação acadêmica, com o meu sonho de infância, que era o espaço. Existem vários momentos em que o médico espacial atua. Ele pode atuar antes de uma missão espacial, na seleção de astronautas, seleção médica de astronautas, no treinamento médico desses astronautas, para enfrentar todos os aspectos hostis de uma missão espacial, de estar exposto ao ambiente espacial. Existe o momento em que o astronauta está no espaço, então existe todo o processo de adaptação à migravidade e às condições das naves espaciais, que hoje em dia simulam muito as condições terrestres, mas por muito tempo eram ainda mais diferentes, além da migravidade, já tinham mais diferenças em relação ao ambiente que nos cerca aqui na Terra. E depois volta o astronauta para a Terra e aí existe o pós-missão, como é que ele se readapta às condições terrestres e como é que esse astronauta é acompanhado ao longo da sua vida para ver possíveis alterações a longo prazo dessa exposição ao ambiente espacial. Então existem essas, digamos, essas quatro formas, três formas de atuação, antes, durante e depois da missão. A telesaúde, ela é, na verdade, ela é composta por várias áreas, né? A medicina como uma área muito importante e dentro da medicina todas as suas especialidades, a medicina, por exemplo, a cardiologia, a dermatologia, mas agrega ainda na saúde a área da farmácia, da odontologia, da fisioterapia, da psicologia, da nutrição, todas as áreas relacionadas à saúde, juntamente com as áreas técnicas, como a informática, a engenharia de computação, a engenharia de telecomunicações, porque vai permitir que se faça a saúde à distância, né? E não só a saúde à distância no sentido do atendimento médico, mas também toda a saúde eletrônica, todos os prontuários eletrônicos de pacientes, todo o desenvolvimento de apps para a saúde, né? Então a saúde eletrônica, ela ainda é mais ampla ainda do que a própria telesaúde. A telemedicina, ela entra como uma forma de levar o conhecimento, pegando a medicina como, não a saúde como um todo, mas a medicina especificamente, levar o conhecimento médico especializado a áreas carentes, áreas remotas, áreas pós-desastres, áreas assoladas por guerras, por exemplo, onde por algum motivo existe uma falta de especialistas ou de pessoas com treinamento em algumas áreas da medicina. E isso faz com que esse atendimento remoto, digamos, tenha uma vantagem de custo, custo-benefício, o paciente não precisa ser transportado de um lado para o outro. O médico remoto tem todo um apoio dos especialistas de hospitais e de universidades, enfim, que trabalham em áreas especializadas na medicina, que podem ajudar na realização do diagnóstico ou no manejo de várias doenças. Então isso leva a uma integração maior desse médico remoto aos sistemas de saúde e ao atendimento do paciente. A medicina espacial, especificamente, ela trabalha muito com a engenharia, porque, na verdade, tem-se que adaptar os equipamentos médicos, os aparatos médicos para avaliação de astronautas em missões espaciais e até o tratamento dos astronautas. E esses equipamentos não podem ter o tamanho, o peso dos equipamentos que a gente tem hoje aqui em Terra. Então eles têm que ser adaptados de alguma maneira. E claro que nem todos conseguem ainda, a gente não consegue ter todos esses aparatos no espaço, então se usa o que é possível, como eletrocardiogramas, aparelhos de ecografia, é muito utilizado para tentar se chegar não só ao diagnóstico de doenças, mas também à possível avaliação de como o corpo humano está se adaptando a curto e a longo prazo às condições espaciais. Estudar a medicina espacial, a adaptação do ser humano a um ambiente tão diferente, claro que ajuda os médicos, os fisiologistas aqui em Terra a entender melhor como o ser humano funciona. Porque a nossa cria nesse ambiente espacial uma possibilidade de se estudar vários sistemas corporais de uma forma que é impossível estudar em Terra. Então isso sempre contribui para o conhecimento, e esse conhecimento agregado à tecnologia faz com que se consiga chegar a novos diagnósticos ou a um entendimento melhor da fisiologia humana, e isso certamente tem impacto na saúde. Isso é uma grande combinação, foi uma grande chance, uma grande oportunidade de eu poder, ao mesmo tempo que levar o meu conhecimento, levar essa experiência de muitos anos, de mais de duas décadas trabalhando e pesquisando nessa área, licionando nessa área, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, levar essa minha experiência para a Inglaterra e ao mesmo tempo adquirir conhecimento através de convívio com colegas, participação em projetos de pesquisa, estudos, e isso para mim me enriquece muito. É, ela é sempre mais árdua, a participação da mulher na ciência, profissionalmente, mundo afora, ela é sempre mais árdua. Obviamente em alguns países isso é um pouco melhor, em outros isso é bastante complicado, mas de qualquer maneira eu acho que valem como eu, exemplos como o meu, de pessoas que, mulheres que lutaram para chegar até o patamar que eu cheguei e outros tantos por aí, acho que nós temos que servir de exemplo para as mulheres que estão vindo, mulheres, essas profissionais, essas jovens profissionais, que estão aí tentando entrar no mercado de trabalho, que se de alguma maneira vejam que isso é possível, e que isso é atingível, não é um caminho fácil, e ainda existe uma preferência, um grupo de homens que domina muito várias áreas, não só a ciência, mas a própria política, as áreas humanas, enfim, a mulher está iniciando um processo, e eu acredito que isso ainda vai evoluir muito. Eu espero que evolua muito e que exista no futuro próximo uma igualdade de condições de trabalho e de reconhecimento de trabalho para as mulheres. A medicina espacial é ainda uma área pequena, no sentido de se comparar com outras áreas, como cardiologia ou gastroenterologia. Esse estudante de medicina que tem o sonho de trabalhar em medicina aeroespacial vai trabalhar num grupo pequeno ainda de profissionais pelo mundo, se comparado a outras áreas. É como eu digo, um congresso de cardiologia ou de gastroenterologia pode ter 10, 15 mil participantes. Um congresso de medicina aeroespacial, se tem 1.500, a gente acha que é um grande congresso. Então, assim, isso não é uma peculiaridade do Brasil, isso é o mundo inteiro, mas eu acredito que com o advento do turismo espacial, que deve acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos, no momento que popularizasse a viagem espacial, como se popularizou as viagens de avião, eu acredito que isso vai motivar muito essa área, a espacial em si. A medicina voltada à aviação, eu acho que já poderia estar mais popularizada dentro das faculdades de medicina, mundo afora, porque são de 2 a 3 bilhões de passagens emitidas por ano. Claro que não necessariamente sejam pessoas diferentes voando, mas pelo menos existem 3 bilhões de pessoas que voam. Eu, por exemplo, voo muito, então eu posso, em um ano, voar 10 vezes. Então, não são 10 pessoas diferentes, mas, de qualquer maneira, é um grupo grande, uma população grande de viajantes, e, tanto jovens, crianças, gestantes, mulheres, homens, doentes, saudáveis, e eu acho que isso deveria ser mais avaliado, ser mais estudado e ensinado dentro da faculdade de medicina. O Ux Conhecimento de hoje fica por aqui. Acompanhe os nossos programas no YouTube e no nosso site, uxtv.com.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto